Senhor, faz-nos penetrar o coração da humanidade E assim, penetrar o coração da Vossa divindade Senhor, faz-nos penetrar o coração da humanidade E assim, penetrar o coração da Vossa divindade Senhor, faz-nos penetrar o coração da humanidade E assim, penetrar o coração da Vossa divindade Senhor, faz-nos Kelce Legenda por Sônia Ruberti